Procuro casa pra alugar E vendo tudo que é meu Eu ontem sonhei que um dia eu vou morrer Se tudo é feito pra acabar Eu deixo o seguro vencer E vou caminhar sem saber pra qualquer lugar Cemitério de elefante Sozinho na roda gigante Tão com metal fodido Tão com metal fodido Tão com metal fodido Tão com metal fodido Tava com metal fodido Tava com medo de olhar pra trás Virar uma estátua de sal As vezes eu me preocupo demais Cadê Zezé? Cadê Cecília? Vou ficar velho e não vou constituir família O cara que um dia eu quis ser Não me esperou Cemitério de elefante Sozinho na roda gigante Sozinho na roda gigante Tava com metal fodido 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 Se não desse, o que eu faria? A vida é longa, mas encurta cada dia